Os Heróis do Olimpo, Filho de Netuno Capítulo 28 Pulse O velho estava bem onde eles os haviam deixado, no meio do estacionamento de caminhões de lanchonete. Estava sentada no banco de piquenique com suas pantufas de coelho, comendo um prato de espetinho de churrasco gorduroso. Seu cigarro estava de um lado, seu roupão estava manchado com molho de churrasco. Bem-vindo de volta, ele gritou alegremente. Ouvi as linhas nervosas batendo. Trouxeram minha harpa? Ela está aqui, PC disse, mas não é sua. Fenel chapou a gordura dos dedos. Seus olhos deitados parecessem fixar em um ponto em cima da caba de Pulse. Deixe-me ver, bem, na verdade sou cego, então não posso ver. Vocês vieram para me metarem, então? Se for boa sorte para terminar sua jornada. Vem para fazer uma aposta. A boca do velho se contraiu. Ele abaixou o espetinho e se reclamou a direção de Pulse. Uma aposta? Que interessante. Uma informação em troca da harpa? O vendedor leva tudo. Não, Pulse disse. A harpa não faz parte do acordo. Se nem eu rio. Sério? Talvez você não entenda o valor que ela tem. Ela é uma pessoa, Pulse disse. Não está à venda. Ah, faça-me um favor. Você é do acampamento romano, não é? Roma foi construída pela escravidão. Não tem de ser grande e poderoso comigo. Além disso, ele mesmo é humano. Ele é um monstro. Um espírito do vento. Uma escrava de Júpiter. Ela grasnou. Só para trazê-la para o seu somente tinha sido um enorme desafio. Mas agora ela começava a recuar murmurando. Júpiter, hidrogênio e hélio, sessenta e três satélites. Sem escravo. Não. Jesus colocou o braço em volta das outras hélia. Ela parecia ser a única que podia tocar na harpa sem causar um monte de gritos e contorções. Frank ficou do lado de Pulse. Ele tinha sua lança pronta. Como se a velha pudesse atacá-los. Pulsei mostrou os frascos de cerâmica. Tem uma porta diferente. Conseguimos duas carrafas de sangue de Górgona. Uma cura e a outra mata. Elas parecem exatamente iguais. E nem mesmo nós sabemos qual é a qual. Se você escolher a certa, ela pode curar sua seguida. Fneu ergueu a mão ansioso. Deixe-me senti-la. Deixe-me estirá-la. Não tão rápido, Pulsei disse. Primeiro eu tenho que concordar com nossos termos. Termos. Fneu respirava superficialmente. Pulsei perceber que ele estava morrendo de vontade de aceitar a oferta. Profecia e visão. Eu seria invencível. Eu poderia ser dono dessa cidade. Construirei meu palácio aqui, com caminhão de comida por todos os lugares. Eu mesmo poderia capturar essa harpa. Não, não, ela disse levosa. Não, não, não. É difícil rir como um vilão quando se está vestindo chinelos e coelhinhos cor-de-rosa. Mas Fneu fez o melhor que eu pôde. Muito bem, semideuses. Quais são os seus termos? Pode escolher os frascos, Pulsei disse. Se tirar a rolha, sem dar uma cheirada antes de decidir. Isso é injusto. Sou cego, Pulsei disse. E eu não tenho a sensibilidade de cheiro, Pulsei disse. Posso segurar os frascos. E eu juro pelo rio Stigia que são idênticos. Sou exatamente como eu te disse. Sangue de Górgona. Um frasco do lado esquerdo do monstro. Um do direito. E juro que nenhum de nós sabe qual é qual. Pulsei olhou para a risa. Ah, você é nosso expert do mundo inferior. Com todas essas coisas estranhas saindo da morte, o geramento do rio Stigia ainda funciona? Pulsei disse. Sim. Ela disse sem hesitar. Para quebrar esse voto? Bem, para não fazer isso. Coisas piores que a morte acontecem. Pulsei o corso do seu barco. Então devo escolher qual frasco tomar e você deve beber o outro. Juramos beber ao mesmo tempo. Tudo bem. O perdedor obviamente morre, Pulsei disse. Esse tipo de veneno me impediria de voltar à vida. Por uma vez pelo menos. Minha essência seria dispersa e degradada. Então estou me arriscando muito. Mas se vencer pode conseguir tudo. Pulsei disse. Se eu morrer, meus amigos juro te deixarem em paz e não se vingarem. Algo que nem Gaia te daria. A expressão do velho azedou. Pulsei achou que ele acertou em cheio. Afinal, queria ver. Por mais que Gaia tivesse dado coisas, ele se ressentia por ainda ser cego. Se eu perder, estarei morto, disse o velho. Incapaz de lhe dar a informação. Como isso vai ajudá-lo? Pulsei ficou aliviado de ter falado sobre isso com seus amigos antes. Frank tinha sugerido a solução. Você vai escrever a localização da toca de Asuneu antes da hora. Por isso disse. Deixe com você. E vire pelo estige que será específico e preciso. Você também tem que jurar que se morrer, as harpas vão estar livres da maldição. Esses são altos riscos, Sineu ganhou. Está diante da morte, Pulsei Jackson. Não seria mais fácil simplesmente me passar a harpa? Não há opção. Sineu sorriu lentamente. Então estou começando a entender seu valor. Assim que tiver minha visão, vou capturá-la eu mesma, sabe? Seja lá quem controla essa harpa. Bem, já fui um rei. Esse acordo pode me fazer rei novamente. Está sendo conviante demais, Pulsei disse. Temos um acordo? Fenestro gostou na rispensativa. Não posso prever outro festejo. É irritante como isso funciona. Um risco completamente inesperado. Faz o futuro ficar nebuloso. Mas posso lhe dizer isso, Pulsei Jackson. Se sobreviver hoje, não vai gostar do seu futuro. Um grande sacrifício está por vir. E você não terá coragem para enfrentá-los. Isso vai te custar caro. Vai custar caro ao mundo todo. Será bem mais fácil se você escolher o veneno. A boca depois se azedou como um gosto de chá verde. Eu queria pensar que o velho só estava brincando com a mente dele. Mas algo na posição era verdade. Ele se lembrou do aviso de Júnior quando tinha escolhido ir para o acampamento Júpiter. Você vai sentir dor, miséria e perder tudo o que já conheceu. Mas será uma chance de voltar a seus velhos amigos e salvar seus velhos amigos e sua família. Nas árvores ao redor do estacionamento, as árvores se reuniram para assistir como se sentisse o que estava em jogo. Frank e Reed estudaram o rosto de Pulse com preocupação. Ele assegurou-os que a probabilidade não era pior que 50 e 50. Ele tinha um plano. Mas é claro que o plano podia sair pela culatra. Sua chance de sobrevivência podia ser de 100% ou zero. Ele não havia mencionado isso. Temos um acordo? Pulse disso novamente. Fim e sorriu. Juro pelo rio Stigy que concordo com seus termos. Bem como os escreveu. Encontro algo em que eu possa escrever. Frank Zeng, você é descendente de um argonauta. Agrido na sua palavra. Se eu vencer, você e sua amiga Reed os juram me deixarem em paz e não tentarem a vingança? As mãos de Frank estavam tão cerradas que Pulse achou que ele quebraria sua lança de ouro. Mas demorou mesmo assim. Juro pelo rio Stigy. Também juro, disse riso. Juro, ele memorou. Juro não pela lua, mas pela lua inconstante. Fenel riu. Nesse caso, encontre algo no qual eu posso escrever. Vamos começar. Frank aprestou um guardanapo e uma caneta de um vendedor do caminhão de comida. Fenel rabiscou alguma coisa no guardanapo e o colocou no bolso do roupão. Juro que essa é a localização da toca de Alcineu. Não que vá viver o baixante para ler isso. Pulse tirou sua espada e toda a comida da fêmeza. Fenel sentou de um lado e Pulse do outro. Fenel levantou as mãos. Deixem-me sentir os frascos. Pulse olhou para as colinas distantes. Ele imaginou o rosto sombrio de uma mulher dominhoca. Jogou os pensamentos para longe e esperou que a deusa estivesse ouvindo. Certo, Gaia. Estou provando o seu blefe. Você disse que é só um peão valioso. Dizem que vai me poupar até chegar ao norte. Quem é mais valioso para você, o eu ou esse velho? Porque onde nós está prestes a morrer. Fenel ergueu as mãos em um movimento apreensivo. Perdendo sua coragem, pense de rexudir meus frascos. Pulse passou os frascos ao velho. O velho comparou o peso. Ele correu o dedo pela super vista e cerâmica. Então, os colocou gentilmente na mesa com a mão encada. Um terremoto suave sacudiu o chão. Uma sacudeza suficiente para fazer os dentes de peso baterem. O frasco da esquerda parecia tremer mais levemente que o da direita. Fenel sorriu maliciosamente e passou a mão ao redor do frasco da esquerda. Você é um tolo, Pulse Jackson. Eu escolho isso aqui. Agora vamos tomar. Você pegou o frasco da direita, seus dentes batendo. O velho levantou seu frasco. Um brinde ao filho de Netuno. Os dois achamparam e esvaziaram os frascos. Imediatamente, Pulse sentiu o gosto parecido com gasolina. Oh, Deus! E se rezeu disse atrás dele. Não, ele disse. Não, não, não. A visão de Pulse ficou tufa. O de Vifineu sorrindo de triunfo. Sentiu-se reto, piscando os olhos de perspectiva. Sim, ele gritou. A qualquer segunda minha visão voltará. Pulse tinha escolhido errado. Ele se sentiu o idiota de ter tomado tanto risco. Sentiu como se caco de vidro tivesse ido parar no seu estômago. Estava passando pelo seu esticino. Pulse, Freg segurou seus ombros. Pulse, você não pode morrer. Ele recuperou o fôlego. E de repente, sua visão clareou. Na mesma hora, a Pulse se encurvou como se tivesse sido socado. Você, você não pode, velho de meu. Gaia, você, você. Ele cambeleou e tropeçou para longe da mesa, segurando o estômago. Sou muito valioso. O vapor saiu de sua boca. Um fraco vapor amarelado saiu das orelhas. Injustiça! Ele gritou. Você trepasseou! Pulse pegaram o papel do bolso do seu manto. Seus dedos viraram areia. Pulse se levantou cabaleando. Ele não se sentia curado ou algo do tipo. Sua memória não tinha voltado, mas a torta tinha parado. Ninguém trepasseou, Pulse disse. Você fez sua escolha por si mesmo. E mantém o seu juramento. O rei cego gemeu de agonia. Ele lentamente se desfez em um círculo. Até tudo que havia sobrado era seu roupão de banho manchado e um par de patufa de coelho. Esses, disse Frank, são os esposos de guerra mais nojentos que já vi. Uma voz de mulher falou na mente de Pulse. Uma troca, Pulse Jackson. Era um sussurro sonolento, com uma pitada de admiração. Você me forçou a escolher. Que você era mais importante para meus planos do que o velho vidente. Mas não pressione sua sorte. Quando sua morte chegar, prometo que vai ser bem mais dolorosa do que o sangue de Górgono. Jesus cutucou o roupão com sua espada. Não havia nada lá, nem um sinal do que Phineas estivesse tentando se regenerar. Ele olhou para Pulse com admiração. Essa foi a coisa mais corajosa que já vi, ou a mais estúpida. Frank balançou a cabeça em descreça. Pulse, como você soube? Tinha quase certeza que você tinha escolhido o veneno. Gaia, Pulse disse. Ela me quer, vivo, para fazer isso no Alasca. Ela acha, não tenho certeza. Ela acha que pode me usar como parte do seu plano. Ela influenciou Phineas. Eu vou escolher o frasco errado. Frank encarou com o roubo dos restos do velho. Gaia preferiu matar seu próprio criado a você? É isso que você está dizendo? Planos, ela murmurou. Planos e tramas. A dama no chão. Grandes planos para Pulse. Carne conserva a macrobiótica para ela. Pulse entregou o saco de carne e conserva para ela, que graçou de alegria. Não, não, não. Ela murmurou o meu, cantando. Phineas, não. Comida, palavras para ela. Sim. Pulse se agachou sobre o roupão e puxou a anotação do bolso do velho. Lê assim. Você leia. Hubbard. Todo aquele risco por duas palavras. Eu passo a anotação para a rede. Sei onde é, ela disse. É bem famoso. Mas temos um longo caminho para a frente. Nas árvores ao redor do estacionamento, as outras árvores finalmente superaram o choque. Elas gasnaram com animação e voaram na oeste dos caminhões de comida. Mergulhando pela janela de serviço, invadiram as cozinhas. Os cozinheiros gritaram em várias línguas. Os caminhões balançaram para a frente e para trás. Pernas e caixas de comida voaram para longe. É melhor voltarmos para o barco, por isso disse. Estamos correndo contra o tempo. Tchau. Tchau.